Olá, meu nome é Rayana Duval, sou idealizadora e fundadora da Biblioteca Cássia Brasil, projeto que vem se desenvolvendo desde 2018, primeiro como um sonho e depois como um chamado a arpistas do mundo todo para que nos ajudassem a montar o nosso acervo. Desde lá temos recebido doações generosas de pessoas que acreditaram nesse sonho. Ainda temos muito que crescer, mas a partir de hoje inauguramos esse projeto que não seria possível sem o trabalho de muitas mãos. A Biblioteca Física está localizada no PIM, Programa Integração pela Música, onde eu sou professora de arpa. O PIM é um dos poucos projetos sociais que oferecem o curso de arpa no país e está localizado em Vassouras, na região do Vale do Café, no Rio de Janeiro. A pedidos, decidimos liberar o acesso digital a todo material de domínio público ou liberado pelo autor. Os interessados poderão nos contactar para consultar nosso acervo digital. O material protegido ficará disponível para consulta na Biblioteca Física em Vassouras. A ideia de criar uma biblioteca especializada em arpa surgiu para contornar a dificuldade de encontrar literatura especializada em arpa no Brasil, já que atualmente todo material precisa ser importado, o que torna os cursos exorbitantes, inviabilizando o acesso ao repertório do instrumento para a maioria dos nossos músicos. Desta maneira, pretendemos facilitar o acesso ao repertório de arpa para todos os brasileiros, sejam eles artistas, estudantes ou profissionais, maestros, compositores ou quem quer que se interesse por esse repertório. Damos também a oportunidade de que peças escritas para a arpa por compositores vivos sejam divulgadas com maior facilidade, bem como arranjos e transcrições. Além de partituras, temos também em nosso acervo fonogramas e vídeos, trabalhos científicos, livros, periódicos, catálogos, manuais e todo tipo de material relacionado à arpa. Agradecemos a todas as pessoas que acreditaram em nós e fizeram suas doações. Sem vocês, nada disso seria possível. Agradecemos também ao PIM por disponibilizar o espaço físico para abrigar nossa biblioteca. O nome da biblioteca, a Cássia Brasil, foi dado em homenagem à grande arpista, professora e divulgadora da arpa no Brasil, dona Cássia Brasil de Mello, que teve papel fundamental na expansão do instrumento no país. Muitos arpistas da atualidade foram seus alunos ou alunos de seus alunos. E nada mais sugestivo do que ter o nome Brasil nesta que é a primeira biblioteca de arpa do país. Dona Cássia completa 100 anos de seu nascimento no dia de hoje, 24 de maio de 2021, e continua viva em nossas memórias e em nossa música. Em seu nome, reunimos arpistas do Brasil todo, estudantes e profissionais, dos mais jovens aos mais experientes, para celebrar o centenário de dona Cássia e a inauguração da biblioteca que recebe o seu nome. Para agradecer a ela pelo seu legado e para celebrar a criação de uma biblioteca que pretende garantir que este conhecimento não se perca e continue se expandindo. Agradecemos a todos os arpistas que cederam vídeos e fotos para que essa celebração acontecesse. Escute agora um pequeno relato de Cristina Braga, que foi minha professora e quem alimentou em mim este carinho por dona Cássia, a quem nunca tive a oportunidade de conhecer. Logo após, iniciaremos o concerto. Eu encontrei a dona Cássia, eu era uma menina de 11 anos e dona Cássia era uma mulher com mais de 60 anos. Esse encontro mágico de duas pessoas, de duas mulheres, que durou por mais de 12 anos e que acontecia semanalmente, toda semana, eu ia para a aula de harpa e dona Cássia sentava e me ouvia. E eu acho que só isso é uma coisa tão mágica para a vida de uma pessoa. nós nos transformamos em mais que amigas, ela foi minha mãe na música, foi madrinha do meu casamento, do meu primeiro casamento. Ela se preocupava de uma forma muito amorosa em como apresentar os seus alunos, em como colocar os seus alunos no mercado de trabalho, ela tinha um conhecimento muito grande de repertório, ela me levou para a cena internacional, ela tinha essa visão de mundo naquela época, ela sempre colocava na estante peças brasileiras, de amigos, quando eu comecei a tocar música popular, ela foi uma das poucas pessoas que falou assim, que ótimo Cristina, isso mesmo. Ela me apresentou a Susan McDonald, com quem eu fui estudar depois, me levou para o concurso internacional de harpa, ela foi uma pessoa realmente à frente do tempo dela como professora, ela se preocupava em trazer instrumentos para a escola de música, em manter um contato com o mundo que naquela época não era tão fácil, a gente não tinha internet. A dona Cássia era uma mulher muito inteligente, uma mulher que tinha uma facilidade técnica enorme, ela tocava muito bem, ela tinha muita agilidade, era uma coisa natural dela, um dom. A gente sempre brinca até hoje, Wanda, Silvia e eu, lembrando dos trinados da dona Cássia, da facilidade dela da mão direita, enfim. Foi uma pessoa sempre de uma generosidade incrível e também de uma clareza e de uma firmeza que me ensinaram tanto na vida. Ela falava, Cristina, tinha umas coisas que ela preparava para a vida, para a figura pública, ela falava, Cristina, falem mal, mas falem de mim. Ou então ela falava, Cristina, não está bom, estudar faz muito bem para a saúde, vai para casa e estuda. Ou então ela dizia, dessas frases dela, se você vai errar, erra com convicção. Som, som, som era para ela, era definitivo, ela falava, você tem que apertar a corda e puxar, o som dela era uma coisa linda. Ela falava, ela falava da importância da gente como músico, para a contemporaneidade da gente, o que a gente ia fazer, o que a gente ia criar. E eu acho que é por isso que ela realmente foi um marco da harpa no Brasil, para todos os alunos dela. além de dar aulas no Rio de Janeiro, ela ia para Belo Horizonte dar aula, ela ia para Brasília dar aula, ela ia para o Espírito Santo dar aula. E nessa força dela, nessa clareza dela, ela foi trilhando um caminho que possibilitou que hoje todos nós tenhamos esse instrumento lindo nas mãos no Brasil. Viva a Dona Cássia, viva essa biblioteca linda que vai manter viva toda essa música maravilhosa do nosso instrumento. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Palavras não bastem, não dá pra entender E esse medo que cresce e não vale É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê Qual o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Ao mundo lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão O tanto que eu te queria por perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu viverei Reescrevi as memórias, deixei cabelo crescer Te dedico uma linda história, confessa Nem maldade do tempo fez eu me afastar de você Te contei tantos segredos que já não eram só meus Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas e tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mando ao lado da cama e ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Eu mando ao lado da cama e o telefone na minha mão Eu mando ao lado da cama e o telefone na minha mão Eu mando ao lado da cama e o telefone na minha mão Amém. 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 Eu me benzo nessa chuva, pro bem que possa fazer. Asas que me deram voavam no amanhecer. Vou cantar os ventos, encantar o tempo. Eu não vou morrer. Trago tristes travas, canções para vencer. Contos de uma terra contida entre do meu céu. Manejo do fogo e o miraculoso espelho de Deus. Nos olhos da tempestade, olhando nos olhos meus. Amém. 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 Noite. 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 Que lua sombra. Amém. 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 Noite. Que assombra a memória. Noite. 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 Luz. Medus. Medus. Luz. 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 Música E sim, minha alma é ouvida, no entanto, minha alma é ouvida. E sim, minha alma é ouvida, no entanto, minha alma é ouvida. E sim, minha alma é ouvida, no entanto, minha alma é ouvida. E sim, 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 minha alma é ouvida. Amém. 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 Amém.